Música Dona Silvana, como a senhora conheceu a Bispa Cléo e o Ministério Mudança de Vida? Foi através do Youtube. E de quando a senhora começou a acompanhar a Bispa através do Youtube, o que mudou na vida da senhora? Ah, mudou muita coisa. Mudou muita coisa, graças a Deus, né? A minha filha passou por processo de depressão, seis anos por processo de depressão, né? E através de eu começar a ouvir a palavra, né? Ela, né? E Deus ali começou a me dar força, né? Pra me vencer esse processo que eu passei com ela, né? E ela tinha desmaio, ela tinha tentativa de suicídio, né? E a gente passou muita coisa com ela mesmo, muita coisa. Ela foi internada várias vezes em clínicas psiquiátricas, né? As pessoas falavam que não tinha mais solução pra ela, né? Que até os médicos mesmo, das clínicas mesmo, né? Achavam que minha filha não ia ficar boa, né? Mas ali, depois de um ano, em 2000, acho que foi 2014 Entre 2014, mais ou menos, eu comecei a ouvir a Bispa, né? E ali nos meus momentos difíceis, no começo, assim, que eu comecei a ouvir ela Eu não gostei muito, não, né? Eu achava que ela gritava muito, né? Mas aí eu comecei a pegar amor por ela, assim Eu comecei a ouvir a palavra de Deus Eu comecei a pegar amor naquilo que ela falava, falava, né? E através da palavra dela A palavra dela ficar falando a palavra Pregar a palavra do Senhor Foi que hoje, se eu tô aqui hoje Foi através da palavra dela, né? Porque nesses seis anos que eu passei esse processo com a minha filha Com três meses, assim, as pessoas se afastaram de nós As pessoas abandonaram nós, né? Como se parece que minha filha tinha uma lepra Uma doença muito grave As pessoas, como se diz, se vira, né? O problema é seu, você tem que se virar E através de ouvir a Bispa O meu consolo era a Bispa Ali, através dela falando do Senhor Falando a palavra do Senhor Tinha dia que eu achava que eu não ia suportar o que eu passei com a minha filha Minha filha quebrava tudo dentro de casa Ela batia Ela ia pra cima da gente Ela era agressiva Muito agressiva demais ela era Ela tentou tirar até a vida do meu filho também Então ela ficava fora de si Fora de si, ela ficava E ali eu fui pedindo a orientação A Deus E ali, através de ouvindo a palavra da Bispa Eu mudei muita coisa na minha vida também Através da palavra da Bispa também Eu agradeço ela Porque tem muita coisa que eu mudei também na minha vida Através de ouvir a palavra dela Muitas coisas que eu fazia A maneira de falar De agir dentro de casa Através dela Eu mudei muitas minhas atitudes com meu esposo Com meus filhos Eu aprendi muito E através assim Aí eu fiz esse propósito Em 2018 pra 2019 Eu fiz um propósito Esse propósito Com as coisas que você não quer levar Pra 2019 Com as três coisas E ali eu pus no meu coração Eu vou fazer esse propósito E eu já tinha feito mais propósito com ela Eu falei Senhor E no propósito eu falei Para o Senhor Senhor Eu não quero levar Mais essa enfermidade Pra 2019 Eu não quero mais Senhor Levar essa enfermidade Eu não aguento Jesus Mais essa enfermidade Na vida da minha filha Quando que a gente vai ter paz Dentro dessa casa Porque a gente não tinha paz Dentro de casa E ali quando foi O último tentativo de suicídio dela Foi no mês de outubro Né E De outubro de 2018 E ali Em dezembro eu fiz o propósito E pra glória de Deus Até hoje Nunca mais Ela tentou suicídio Né Ela tomava mais de 30 comprimidos Ela tomava muita medicação Até isso Deus foi libertando ela Né E graças a Deus Eu estou ali Glorificando a Deus Porque foi Através do propósito Através da palavra Da bispa O Senhor ali me deu vitória Né Porque foi um processo Muito difícil pra gente Muito difícil mesmo Assim Que eu passei com a minha filha Esse problema de depressão Né Porque foi um processo Assim que veio tudo Na vida dela A depressão dela Não veio devagar É Veio com tudo já Já veio com todos os problemas Que a depressão Causa na pessoa Né Os médicos Deu ela como louca Ela como louca Quem via minha filha Falava que minha filha Não tinha mais solução Né Não tinha mais solução Mas eu tive fé Através Eu não perdi a fé Porque eu ouvia a palavra E a bispa falava Tem que ter fé Tem que crer Né Tem que confiar no Senhor Deus vai te dar vitória Deus vai entrar dentro do seu lar Quantas vezes ela falava assim Deus vai trabalhar Aí dentro do seu lar E ali Deus me levantava novamente Né Quantas vezes na minha casa Na minha cozinha mesmo Eu dobrei o joelho junto com ela E chorava ali E falava pra Deus Deus Eu creio Que o Senhor usa ela E através da palavra dela O Senhor vai dar vitória Pra minha filha E hoje minha filha Tá bem Graças a Deus Voltou a trabalhar Graças a Deus Eu tô Tô na glória Né As dificuldades que passamos Hoje ela sai sozinha Ela vai pra todo lugar Sozinha hoje Né Passeia Vai sozinha Né Não precisa mais de ninguém Tá atrás dela Não precisa mais De eu andar com ela Né Graças a Deus O Senhor deu essa vitória Hoje eu durmo em paz Né Eu tenho paz pra dormir Porque eu não tinha paz pra dormir Ela tentava o suicídio Ela se jogava da escada Lá de cima Que nossos quartos É em cima Ela se jogava embaixo Né E Nós não tínhamos paz Não Não tínhamos paz E o Senhor deu essa paz Né O Senhor deu essa paz Porque quando A bispa orava Eu orava assim E Deus me dava aquela autoridade Eu lembro que uma vez à noite Era meia noite assim Eu orei com a bispa na minha cozinha E ali Deus me deu uma autoridade Pra começar a expulsar Expulsar o mal Sabe E Foi uma autoridade tão grande Que Deus me deu assim Através dela assim Né Pra mim É Orar Expulsando Porque Que nem a bispa fala Nós temos que orar dentro do nosso lar E ter autoridade E começar a expulsar o mal Né Expulsar o mal Não deixar o mal vencer Porque o segredo Nossa O que é É nós Nós passar pela prova E ser vencedor Né E Cantar o hino da vitória Né Que é o mais importante Né Graças a Deus E eu agradeço ela Que Deus continue abençoando a vida dela O ministério dela Né Né Eu me alegro muito Nossa Eu amo ela Né Eu amo ela Porque Nossa É muito bom Ter ouvido a palavra dela E agora eu conheci ela Agora que eu vim aqui Né E que Deus continue abençoando cada um de vocês Também Viu Muito obrigado por dar esse testemunho Né Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos obreiros aqui Do ministério Né Que Deus possa abençoar vocês A senhora pode dizer que esse é o melhor ano da vida da senhora? É Graças a Deus Foi Foi o melhor ano O melhor Natal que nós passamos O melhor ano Que nós passamos É De 2019 2019 Todinho Foi o melhor ano Da minha vida Porque Meu Deus Só em pensar Fia Que eu deitava em paz Levantava em paz Né Que não tinha mais aquele perigo de suicídio Suicídio dela Que ela podia sair sozinha Né Nossa Nós tivemos paz Paz dentro de casa Né Nós tivemos paz Porque nós não tinha paz dentro de casa Porque a pior coisa que tem Você não tem paz dentro de casa E Graças a Deus Ela está bem Né Está se levantando Graças a Deus E também com a vitória Contando a vitória Né Que Deus fez Né O que o ministério mudança de vida significa para a senhora e para a sua família hoje? Ah Muita coisa Muita coisa, né Graças a Deus Porque foi através do ministério mudança de vida, né Que Da palavra, né Ouvindo a bispa Que Graças a Deus Eu estou aqui de pé hoje Né Se eu estou de pé hoje é por causa disso Graças a Deus Feliz e abençoado Amém Graças a Deus Estou Amém 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 Legenda Adriana Zanotto